Vamos observar aqui os números da Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, referentes a 31 de 3 de 2024, um T24. Começando aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23, a receita caiu 15,4%, de R$ 139,067,000 para R$ 117,720,000, uma queda de R$ 21,347,000. Lucro bruto caiu 17,2%, lucro operacional menos 27%, resultado antes dos tributos sobre o lucro menos 39,6% e o lucro caiu 38%, de R$ 38,156,000 para R$ 23,700,000, redução de R$ 14,456,000, margem bruta caiu 1,15 pontos percentuais, de 52,72% para 51,56%, margem operacional menos 6 pontos percentuais e a margem líquida menos 7,3 pp, de 27,44% para 20,13%. Variações bem negativas aqui, apesar de números positivos e aí também sempre levar em consideração as expectativas e as projeções do mercado, que já estava esperando aí, números com variações negativas, né? Aqui na base sequencial, trimestral 4, T23 para um T24, a receita caiu 12,3%, de R$ 134,257,000 para R$ 117,720,000, recuo de R$ 16,537,000. Resultado, lucro bruto caiu 16,4%, lucro operacional subiu 11,1%, resultado antes dos tributos sobre lucro lucro, menos 16%, e o lucro do período caiu 23,7% de R$ 31,042,000 para R$ 23,700,000, redução de R$ 7,342,000. A margem bruta reduziu 2,53 pp, margem operacional cresceu 7,88 pp e a margem líquida reduziu 3 pontos percentuais de 23,12% para 20,13%. Vamos ver aqui a DR resumida de um T23 para um T24, alguns detalhes aqui. A receita caiu 15,4% e os custos reduziram 13,3%. Com isso, fechou com lucro bruto aqui 17,2% menor, de R$ 73,311,000 para R$ 60,700,000, redução de R$ 12,610,000. Adicionando aqui as despesas, receitas operacionais, saldo negativo de despesas, elas aumentaram 27,1%. Com isso, fechou um lucro operacional 26,9% menor, de R$ 60,197,000, para R$ 44,026,000. Um recuo de R$ 16,170,000. E o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras aumentaram bastante, de R$ 3,200,000 para R$ 9,579,000. Um aumento de R$ 6,378,000 aqui, negativo aumento nas despesas financeiras. Uma paulada aqui, 200% a mais, R$ 199,3% a mais de aumento. Com isso, o resultado antes dos tributos sobre o lucro, caiu R$ 39,6% de R$ 56,997,000 para R$ 34,447,000. Uma baixa de R$ 22,549,000. Adicionando imposto de renda contribuição social, fechou o T23 com lucro de R$ 38,307,000 para R$ 23,810,000. Uma baixa de 37,8% e atribuída aos sócios de R$ 38,156,000 para R$ 23,700,000. Redução de R$ 14,456,000 ou R$ 37,9% ainda. Vamos ver alguns indicadores aqui, porque apesar das quedas aí, ainda assim a Petrobras possui indicadores muito bons aqui. Lucro por ação no T24, R$ 1,82. Receita, últimos 12 meses, R$ 490,646,000. E um lucro aí de R$ 110,149,000. Últimos 12 meses, margem líquida aqui, 22,4%. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 8,44. Valor da ação aqui utilizado para os cálculos, R$ 41,62, Petra 4. Pele, últimos 12 meses, 4,93. Um pele bom, abaixo de 10 e abaixo de 5, com bons resultados, apesar das variações negativas. Petrobras é uma das poucas empresas, né? Conseguiu ter uma performance boa aí, desde que a pandemia começou, aí com os ótimos dividendos que ela vem pagando. E o valor da ação, que também aí, né? Apesar de ter subido bastante aí, ainda assim está com pele interessante aqui, né? Apesar aí das questões envolvendo o governo, ainda assim possui bons resultados e bons indicadores aqui. PSR 1,11. Um PSR ok, não está elevado. O PL também aqui está, porém sempre observar aí, PL histórico das empresas, né? Eu digo aí que um PL interessante hoje em dia é abaixo de 10 e aqui está bem abaixo de 10, né? Está até abaixo de 5 aí. Porém, sempre olhe aí na média histórica das empresas, porque a gente não pode esperar que uma empresa aí que tenha um PL histórico baixo, que de repente aí o valor da ação dobre, né? E PL fica aí nos 10. Então é importante ver aí também a questão histórica dos indicadores de cada empresa. PVP 1,33. Estamos pagando aqui, ó, R$41,62 por uma ação que vale R$31,25, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, múltiplo 1,33, não está elevado. Estamos pagando 33,2% a mais aí no valor da ação em relação ao VPA. Retorno sobre o patrimônio líquido muito bom, 27%. Um retorno interessante aí acima de 15%. Aqui está em 27%. Patrimônio líquido aqui, variação do 4T23 para um T24. 27B194.000. Capital social realizado, não teve alteração aqui do 4T23 para um T24.000. O número de ações permanece o mesmo valor de mercado, R$542,912.000, com dividendos de 17,5% aí nos últimos 12 meses, né? Observando aqui a alavancagem, dívida líquida, considerando aqui uma dívida líquida de R$227,193.000. E receita aí nos últimos 12 meses de R$490,646.000, está em 0,5%, ok? Observando aqui pelo resultado operacional, últimos 12 meses 1,3%, sendo dívida líquida aqui novamente R$227,193.000, com resultado aí lucro operacional de R$173,171.000, está ok? Não está elevado. E pelo patrimônio líquido aqui, está em 55,7%. Bons indicadores aí, apesar das variações negativas, que obviamente não favorecem muito aí o valor das ações. Porém tem os dividendos também, né? Que vem ajudando aí a segurar a Petrobras num patamar aí mais elevado, o valor das ações. Vamos ver aqui então o valor das ações. Petro A3 aqui. Começaram aqui em 2024, valendo R$39,36, com base na cotação R$44,14, um ganho de R$4,78, ou 12,1% a mais. Um ano antes valia R$28,56, um ganho de R$15,58, ou 54,6% a mais. E elas começaram em 2023, valendo R$26,17, e fecharam o ano valendo R$38,98, um ganho de R$12,81, ou 48,9% a mais. Petro A4 começaram em 2024, nos R$37,78, com base na cotação R$4,162, um ganho de R$3,84, ou 10,2% a mais. Um ano antes valia R$25,66, um ganho de R$15,96, ou 62,2% a mais. E elas começaram em 2023, valendo R$22,92, e fecharam o ano valendo R$37,24, um ganho de R$14,32, ou 62,5% a mais. Observando aqui então, DRE resumida, a receita aqui do 1T23 para 1T24 caiu 15,4%, lucro bruto caiu 17,2%, lucro operacional caiu 27%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, menos 39,6%, e o lucro do período caiu 37,8%, 9% aqui, atribuído aos sócios. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho de 2024, até que vem aí ganhando de Bovespa, superando de Bovespa. Abriu o ano aqui, nos 37,78, e deu uma arrancada aqui, né? Aqui uma correção bem brusca aí, hein? Decepção aí com a questão dos dividendos, e voltou a recuperar, né? E ali nós temos dividendos aqui, o movimento de dividendos, e aí conseguiu recuperar mais um pouco. Vamos ver mais alguns números aqui então, do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 18%, passou de 139,067,000 para 113,839,000. E o lucro caiu 24,6% dele, 38,156,000 para 28,782,000. Margem aqui 27,4%, 25,3%. Aqui no 3T23, a receita subiu 9,7% para 124,828,000, e o lucro caiu 7,5% para 26,624,000, e aqui no 4T23, a receita subiu para 134,257,000, um ganho de 7,6%, e o lucro subiu 16,6% para 31,042,000. Margem aqui 23,1%. E aqui já observamos, no 1T24. Muito obrigado por sua atenção, e até a próxima.